Salve manos, começando mais um Vida Real aqui no canal, então já deixa o seu like pra fortalecer a série Se inscreve aí no canal, meta de 600 inscritos e 900 seguidores lá no meu Instagram Vai aparecer aí na tela e link na descrição Então é isso, bora pro vídeo Vamos como, aqui no grauzinho, ó Cê é louco, mano, que moto boa pra empinar, véio Que saudade também que eu tava, hein Ó, nossa Ó, vamos tentar um grau em pé, não Vamos partir, né, sem ficar enrolando Porque hoje tem muita coisa pra fazer, mano Já não basta o Mercado Livre ter enrolado lá, quer dizer, o Mercado Livre não, os correios, mano, de entregar os bagulho e as peças Aí, mano, pra mim levar agora lá pra minha lojinha, eu vou ter que alugar uma vanzinha Tava ali alugando uma, daqui a pouco eles vão levar lá em casa Aí, quando eles levam lá em casa, eu já parto pra minha lojinha pra Pra ver se eu já adianto aquela Hilux E encomendar as rodas pro meu Celta E ficar com roda de ferro é matada, mano Cê é louco Não dá não, véio Toma mais um grau aqui, ó Parti pra casa Esperar a vanzinha chegar e partir pra lojinha lá Vou ver se eu adianto bem hoje a Hilux Quem sabe eu não já termino Porque já tem uma caixa pronta Só vou montar uma caixa Trocar as rodas e É, pilotar vai demorar um pouco Mas vamos tentar, né Apagar a luz aqui É, agora parti lá pra minha lojinha A vanzinha chegou, já enchi ela aí Garajinha tá como agora? Cê é louco, mano Troquei o Jetta mesmo, parça Pelo Golfão GTI Que mano, Golfão GTI é brabo, fi Meu Celta tinha rebaixado Falta só comprar as rodas Pra trocar, né Porque ele ficava com roda de ferro Tá chave, hein Ficou cê nesse Celta Mas tem que trocar essa roda aí Titãzinha de manobras tá aí XRE eu deixei lá na oficina Pô, lá na loja Hilux tá lá também Acho que só tá a Hilux e a... E a... XRE lá, mano Vanzinha tá aí, ó Vanzinha não, mano Essa aqui é van mesmo, parça É grande, fi Já tá cheia de peça aí Tomara que eu não seja parado Porque eu não tenho carteira de... De... Caminhão Esse bagulho de van Tem que tirar, parça Que eu só tenho de moto e carro Agora eu parti lá pra lojinha Fazer os trampos E mano Hoje eu não sei se eu vou terminar cedo não, mano Já tô próximo aqui da minha loja, né, mano Perto daqui da... Da rua aqui Saindo do túnel já Tô praticamente na... Na avenida que é da minha rua Mano, a van, mano Ajuda demais, véi Mais na frente eu tenho que comprar uma, véi Porque, mano Ficar alugando toda vez que eu precisar Ainda mais que eu trabalho com... Loja de som Nossa Se pá, aquele carro ali é o que eu mexi lá na oficina Um tempo lá atrás Opa Quase que passei reto na curva aqui, mano Ah, véi Esse nó vermelho eu tô nem vendo, filho Tem ninguém vindo, bora Esquece, filho Eita, pega Ah, pensei que era fuga, mano Ô, louco A van pegando, mano Tá também no peso que tá lá atrás Véi, eu tô com medo Ah, vou passar A polícia já foi, mesmo Ó a frente pegando Mas também, mano Esse bairro aqui, véi É muito... Como fala? A subida dele Tipo, antes de ter a subida Tem um fundo no chão, véi Aí pega mesmo, né Eu sofro quando eu vim com... Eu sofri quando eu vim com o meu Celta pra cá Imagina agora que ele tá rebaixado Cê é louco, mano Ah, não, mano A oficina Nessa rua aqui que eu escolhi, véi Foi a melhor coisa Só um pouco Não é difícil, mano É a rua que eu peguei que é complicada E finalmente Milagre de sinal Tá aberto Mano, agora Ixi, mano Agora vou ter que Parar aqui desse lado aqui Ó A vanzinha A vanzinha não A van Aí Deixa eu desligar aqui Mano Top a van, hein Sprinter ainda Ó, aqui vai dar trabalho Olha aqui, ó Bichinha, mano Nossa Sofri hoje Vamos, xerrão Eita, pega, mano Vamos começar, né Porque pode perder tempo Antes que escurece E Acho que tá bom Nossa Caramba, mano As rodas ficou chave, tá Tipo, eu particularmente Preferia outras Mas, mano Essa aqui ficou muito chave, véi Olha, mano Aro 20 Ou é 22 Nem sei o que é isso Acho que é 22 22, certeza Olha, o bagulho Ficou mala demais, mano Já montei o somzinho, ó Tá trovando, fi Esquece O bagulho tá forte, mano Olha, mano Ficou forte o som, tá Olha É um somzinho Que ainda sobra um espaço Aqui no meio Se quiser colocar Alguma coisinha simples Leve Pra não furar O som Vai se cobrar bem Falta só Plotar Aqui, mano Vou plotar agora, véi É Começar a plotar Antes que Que Se eu ficar enrolando, mano Vai ficar mais tarde Aí eu não quero isso Eu vou Já vou plotar ela, então Daquele jeito Guardar a sacola do pão aqui Nossa, véi Já ficou de noite, véi Tá Pega, mano Ainda bem que por aqui Tá claro ainda Mas, mano Se liga Já deixei ela ligada aqui, ó Se liga A cor, mano É porque tá de noite, mano Se não Mas se liga, véi A cor, já dá pra dar noção É tipo um vermelho escurão Vinho praticamente quase Ficou muito malada, véi E o som, mano Nossa, mano Mais forte que eu já fiz até agora Aqui nessa oficina É Mais forte sim Que eu fiz do zero Porque os outros eu só mexia Mas, mano Tá forte, mano O som Se liga Vou só pegar o controlinho aqui E dar play, ó Ó Mano Olha isso, véi Mano Tá forte demais, véi Vou dar um rolezinho aqui Torcer pra polícia não me parar, né, mano Porque Mano Vou dar uma volta só aqui no quarteirão Assim, ó E deixar aqui Porque amanhã o cara já vem pegar Mano Mas o som tá sensacional, véi Tá muito forte Cê é louco, mano E tá baixa também, filho Tem que tomar cuidado que ela tá quicando Ó Ó Tem que ir Lento e calmo Pra não Olha, mano Olha, mano O bagulho ficou muito baixo, véi Vamos dar play aqui Olha, mano Cê é louco, véi Cê é louco, véi Mano Cê é louco, mano Cê é louco, mano O cara vai Mano Eu dou parabéns pros caras, mano O dono, quer dizer, né Porque, mano, o som ficou sensacional, véi Mano, a Hilux em si ficou top Já fala a saveira, mano Que, mano O costume de saveira é É doido E ela ficou confortável, mano Só tá quicando um pouco Tem que ajustar Mas, mano O som tá Tá daquele jeito top, véi Cê é louco Sem condições Tava varrendo aqui a oficina, mano Cê é louco, Oncher Mano, ontem Fui dormir tarde, véi Fui dormir, era Três e pouco da manhã Na verdade, dormir foi hoje, parça Que eu fui pra casa Era meia-noite Cheguei em casa Era uma e pouco Só varrendo aqui Limpando, mano Porque tava cheio de De plotter aqui De pedaço, tá ligado É, pedaço de tabuinho Ó, os pedacinhos que sobrou Dá pra usar ainda Naquela Na borda, assim, ó Vixe, dá pra usar, mano Não sobra, não E, parça Olha no claro aqui pra vocês verem Ó, o civicão Esse é meu sonho, parça Ó, cê é louco Olha aqui, mano Como ficou, mano Deselegante, parça Olha O bagulho ficou malado demais, mano Olha isso, mano Mano, o som tá forte pra o caramba, mano Pô, véi O dono, véi Se ama... Eita, pica A viatura ali O dono estourou com esse carro, véi Olha, mano Mano, eu tava olhando aqui, véi Esse carro Se ele quisesse Na suspensão aro Dava pra Fixar a traseira Mas assim já tá deselegante, mano Olha o tamanho da roda Da bitela Eita, pica Vou sair daqui, mano Desculpa, a metropela 20 Aro 22, mano É, hoje não tem muita coisa Porque o mais trabalhoso Que demorou Que demorou Uns 15 a 16 dias Foi essa aqui Só vou esperar o cara chegar, né Porque até agora Tô esperando ele aqui Mal corta já Esse pai, ele... Ah, é Esse é o único carro dele, véi Ele deve tá vindo de ônibus Ônibus é, mano É triste, véi Mas é isso, né E, mano Passou uma moto aqui Que é meu sonho, véi Cê é louco, mano Cês vão ver aí Mais pra frente Pena que eu já tenho duas motos, mano Aí fica embaçado, véi Eu tenho duas motos Fico querendo comprar mais Só porque eu já tenho dinheiro no banco Que eu ganhei lá na... Na Mega Lá no bagunzinho lá Que eu tinha ganhado Caramba, o cara tá demorando, hein Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau